Você não deveria estar aqui sentado, cara, isso é muito ruim pra você. Perdeu as últimas chances de fazer dinheiro fácil, lutar contra caras mais velhos, celebridades. Meu irmão, eu vou tirar tua cabeça fora. Bom, então a gente vai fazer uma aposta. Se você ganha, eu te dou o dobro do que eu já estou te pagando. Mas se eu vencer, eu tiro tudo de você e você não leva nenhum dinheiro. Feito ou não feito? Já que você está tão confiante assim, feito ou não feito? Pega, pega, cara, aceita. O pai dele disse que aceita. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Você teve o que você queria, Jake. Está feito. Tudo ou nada. Tudo ou nada, meu irmão. Já era. Inclusive meus advogados já estão com o contrato aqui, tá? Então pega pra mim lá o contrato. Sabe o que é engraçado, Tomé, que o teu pai teve mais coragem do que tu na hora de aceitar? Teu pai não hesitou em falar e aceitar o nosso trato. E vai ser uma loucura. E a gente vai tentar desvendar um pouquinho aqui agora, em alguns instantes, como que esse combate pode transcorrer, que vai acontecer no final de semana agora. E a gente vai trazer, obviamente, os highlights aqui pro canal. Sente-se, prepare-se, que vamos conversar uma das lutas mais interessantes do final de semana. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes. O seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. Cara, aconteceu, eu acreditava muito que isso não iria rolar. Jake Paul está enfrentando um boxeador invicto e profissional que vem direto da nobre arte. Sofreu no mundo do boxe, não saiu, não migrou pra outro tipo de arte marcial. Então, ele tem o primeiro boxeador legítimo para enfrentar. Neste final de semana, a gente vai falar sobre tudo isso agora. Deixa o like, é muito importante pra nós. Se inscreve no canal, ativa o sininho na opção todos pra você receber as notificações. E caso não receba no celular, pode voltar aqui todos os dias que tem vídeo novo. 3, 4 vídeos por dia pra manter você informado sobre o mundo das lutas. Bora lá! Bom, vamos lá, meus amigos. A gente vai falar um pouquinho sobre o Tommy Fury aqui. Antes disso, só pra deixar claro, tá? Fica difícil de entender quando que vai ser o combate. O card principal começa no domingo, domingo, dia 26. Não é de sábado pra domingo, presta atenção. O card principal é às 19h GMT e às 14h ET, que é Eastern Time. No nosso caso, vai ser mais ou menos às 16h, às 4h da tarde, em média, que o card principal do evento começa, domingo. Beleza? Eles estão lá na Arábia Saudita. Então, tem que estar ligado aí nessa façanha, tá? Pra não perder o combate ou pra achar que talvez seja sábado. A gente tem sábado outros conteúdos que a gente vai fazer aqui, tanto do UFC quanto da luta do Floyd e tudo mais. Beleza? Fechou. Vamos lá. O Tommy Fury, que está aparecendo aqui na sua telinha, ele tem 23 anos, muito novo, 1,83 de altura. Ele tem 8 vitórias e nenhuma derrota. 4 delas foram por nocaute. 50% de aproveitamento em nocaute. E ele tem 24 rounds lutados dessas 8 lutas. Então, o cara luta aí 3 rounds em média, talvez uma luta 4, a outra 2, enfim. Mas ele é um cara que bate genuinamente bem. Ele não tem aquele estilo mais limpo, clean, que dá pra se dizer. Ele trabalha aí, ele traz braços longos, fortes, inclusive. Então, ele tem um peso. E tem um estilo parecido com o Tyson Fury, sim. Ele é um garoto muito novo ainda, né? Tem muito o que aprender ainda. Tyson Fury é um cara, pô, bem mais garimpado. Não tem nem como comparar. Mas não tem como dizer que o Tommy Fury com 23 anos já e 8-0 com 4 nocautes, o cara não tá trilhando um caminho de boxeador profissional extremamente perigoso. E ele sabe lutar. Ele bate caminhando pra frente, ele bate parado, estacionado e ele bate caminhando pra trás, tá? Isso já dificulta bastante quando alguém entra pra te bater. Então, por exemplo, tu vai lá e tu entra pra bater no cara e o cara consegue caminhar pra trás te contra-golpeando. Então, assim, ele tem todas as armas pra vencer o Jake Paul. Estou duvidando como que esse combate vai transcorrer. Esse uppercut é uma das armas muito importantes que vocês têm que perceber agora quando a gente for transicionar, né? Transitar agora pro Jake Paul, que é agora. Beleza? Um dos motivos pelos quais eu acho que talvez o Jake precise entrar diferente é que ele, ó, ele faz isso muito, ó. Ele se fecha demais e ele bota a cabeça pra baixo enquanto o adversário tá batendo nele, tá vendo? E o Tommy, ele é um garoto que ele já entra com essa potência enorme pra bater o uppercut enquanto... Ó, ele fica muito baixo, tá vendo? O Jake fica muito, muito baixo. E ele recebeu inúmeros uppercuts do Anderson Silva naquele combate. Não tem o queixo mais de manteiga do mundo, né, o Jake? Ele é um garoto novo também, que a gente vai falar que é agora dele. Ele, basicamente, o Jake Paul, ele migrou pra essas super lutas, assim, que é que dá pra se dizer. Começou, ali, Edson Gibb, não interessa, Nate Robinson, não interessa. Aí o primeiro cara que foi curioso foi o Ben Askren, mas também nunca soube dar um soco em lugar nenhum, né? Extremamente bom no wrestling. MMA teve seus momentos de sucesso, mas, cara, desculpa, no boxe ele é... Nada, assim, desculpa falar isso, não é. No MMA, sim, no wrestling, sim, beleza? Mas no boxe não tem parâmetro algum. Tyron Woodley, sim, eu já acho que tem um parâmetro muito bom, mesmo ele sendo do MMA, porque é um cara powerpuncher, um cara que tem os fundamentos básicos do boxe. E aí eu já pensei assim, pô, o cara vai pegar o Tyron Woodley, né, cara? Foi campeão do UFC, pô, defendeu o cinturão, enfim. Aí ele ia lutar contra o Tommy e aí veio o Tyron Woodley de novo. E aí eu pensei, não, eu acho que agora o Tyron Woodley vai vir afiado, vai vir com o timing e vai vencer o Jake Paul. E o Jake Paul foi lá e nocauteou o cara. Então, assim, ali eu já comecei a respeitar. Muito, inclusive. E depois, pô, Anderson Silva, né, velho? Não tem o que dizer, Anderson Silva. Ele lutou muito bem, que é o que vocês estão vendo aqui agora. Aqui foi um divisor de águas pra mim, que o Jake Paul lutou desse jeito, absorveu o golpe pra caramba, aceitou o golpe pra caramba, tomou no queixo, tomou na orelha, tomou na testa, nos olhos, tudo que é lugar. Tomou na cintura e foi pra frente o tempo inteiro. Uma das coisas que ele fez anular o jogo do Spider, foi isso? Foi ele não deixar que o Spider crescesse, que é uma coisa que o Tommy Fury vai querer fazer. Eu acho que o Jake vai tentar travar ele. E agora a gente tem, né, como eu falei, no domingo, Tommy Fury 8-0 no box. E eu tô muito curioso, cara, sinceramente, pra ver como que vai transcorrer isso. Eu tô afim de apostar. Tô afim de apostar no Jake. Não sei se eu devo, né, essa parada de, ah, porque é balela, não vai acontecer, que não sei o que. Cara, acredita em mim, cara, essa luta vai valer de tudo, de tudo. E tomara que o Jake vença, eu não curto muito o Tommy Fury, mas enfim, tô pensando em apostar no Jake. Enfim, comenta o que vocês acham sobre isso, depois a gente vai passar os highlights do combate. Assista esses dois vídeos que estão aparecendo aqui, tamo junto. Um grande abraço, até daqui a pouco vai ter mais vídeo, muito vídeo, muito vídeo todo dia, beleza? Faça uma maratona.